E aqui está o cronograma de Boruto para o mês de outubro. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 500 likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater a meta de 100 mil inscritos. E bora pro vídeo! Pra começar, a prévia do capítulo 74. No meio de uma atmosfera estranha, a imprevisível missão de compartilhamento de quarto começa. O próximo capítulo tem tudo para ser bem estranho. Eida, Amado e Demon finalmente devem chegar em Konoha. E assim a missão de compartilhamento e vigia vai começar. A relação entre os garotos e Eida será tensa inicialmente. Boruto terá que ter jogo de cintura para fazer Kawaki se dar bem com sua colega de quarto. Por outro lado, Shikamaru conversará com Amado sobre os últimos acontecimentos. Imagino um capítulo sem muita ação, porém com muita tensão. Outro ponto que chamou a atenção foi a última página do capítulo 73, onde vimos Sasuke com seu Hiningan. Muitos pensavam que Sasuke havia recuperado o seu Hiningan. Mas tudo não passava de um flashback. O pai de Sarada conseguiu sentir a presença de Momoshiki. Mas tudo porque era uma sensação familiar. Não porque ele estava usando o seu Hiningan. O mais óbvio é que no próximo capítulo ele investigue o que ocorreu. Aqui poderemos ver Sasuke procurando Boruto para discutir o que o seu aluno anda fazendo. E o que aconteceu com o seu karma. Uma volta do Hiningan seria top. Até porque não vimos o estado real do olho do Sasuke após o ataque do Boroshiki. Ele não está usando nenhuma proteção no olho. E também o cabelo está bem na frente. Não dá pra saber qual é o real estado do seu Hiningan. Porém, eu não acredito que o Hiningan retorne. E aqui uma tese fumada. O mangá de Boruto está precisando de um chacoalhão. Recentemente tivemos uma imagem feita por fã. Como um possível spoiler de Boruto. Nela, Koji está encarando Urashiki. Pra quem não se lembra, Urashiki é um membro da família principal do clã Otsutsuki. Que inicialmente acompanhava Momoshiki e Kinshiki Otsutsuki. Em sua missão de reunir o chakra da árvore divina na terra. Embora não seja real, a aparição de Urashiki poderia agitar o mangá de Boruto. O Otsutsuki mostrou uma personalidade bem mais descontraída e jovial do que os outros extraterrestres que apareceram na obra. Urashiki era um tanto brincalhão. Além disso, ele podia transformar ambos os olhos em Hiningan. Variando entre azul sem tomoe e vermelho com seis tomoe. Semelhantes ao do Sasuke. A aparição ou retorno de um personagem como esse seria muito bem-vindo tanto no anime quanto no mangá. E falando rapidamente dessa imagem, os traços são idênticos ao do mangá. Mas pra ser sincero, é uma pena que não seja real. O mangá tá prometendo demais. No capítulo 72, vimos Kodi desfragmentando a criatura e criando alguns soldados a partir da Dez Caldas. Porém, esperamos muito mais do que isso. Urashiki foi morto no anime. Porém, acredito que até exista uma chance dele voltar. Bastaria ter colocado um karma em algum receptáculo. Porém, seu retorno nesse momento é inviável. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Será que com o retorno de Urashiki como aliado de Kodi, e também Sasuke com seu Hiningan, poderia tornar as coisas no mangá mais interessantes? Comenta aí! Agora vamos de data e hora de lançamento do capítulo 74. O capítulo 74 tem previsão para ser lançado no dia 20 de outubro de 2022. O horário é meio-dia. Spoilers! No momento, nenhum spoiler veio à tona na internet. Mas ainda é muito cedo até a data de lançamento. Esperamos que os principais spoilers comecem a circular online por volta do dia 17. Então continuem verificando nossas atualizações para se manter informado. E aqui estamos títulos provisórios dos próximos episódios de Boruto. Mês de outubro. Episódio 271. Ilha da Traição. Estreia dia 16 do 10. Episódio 272. Estudantes Unidos. Estreia dia 23 do 10. E episódio 273. A despedida da Escola Ninja. Estreia dia 30 do 10. É mesmo, é? Pra você que curte futebol e quer ficar por dentro das tabelas de jogos dos campeonatos nacionais e internacionais, eu peço que confira o meu canal de jogos e tabelas de futebol. Veja futebol com o André. É só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Legal. Os vídeos são apresentados por mim. Que louco. Se você curte o meu trabalho, vai lá e me dá essa moral monstro. Rumo aos 10 mil inscritos. Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima. Tchau.